Na entrevista da semana a gente foi saber o que essas manifestações representam e se elas podem ter um impacto no atual cenário político do país. A gente conversa com o cientista político Humberto Dantas. Essas manifestações podem provocar mudanças? Tem potencial para trazer algumas mudanças por algumas razões. Primeiro porque é um governo que dá os seus primeiros passos muito mal avaliados aos olhos da própria sociedade. Então, esse grupo que talvez não seja imenso, não seja uma massa de milhões que vai às ruas, talvez já esteja simbolizando certa insatisfação de parcelas maiores da sociedade. Segundo que esse governo, para prosperar, esse governo para caminhar da forma como o seu discurso afirma que caminhará e como analistas entendem que ele deve caminhar, vai ter que ser impopular. em algumas medidas, que trariam benefícios para o país, de acordo com estas leituras, no longo prazo. Então, essas manifestações podem ser um sinal de resistência a essas necessárias mudanças, de acordo com a análise do próprio governo, e isso pode prejudicar ou dificultar a implementação disso, o que numa democracia é algo absolutamente casuável, tendo em vista que nós devemos ter em mente que as pessoas podem dizer sim ou não para aquelas coisas que estão sendo feitas pelos governantes. Existem duas questões associadas ao governo Temer, o que está por vir e o que veio. Parte expressiva das pessoas que estão nas ruas hoje estão reclamando do que veio, ou seja, da forma como o Temer chegou ao poder. Esses protestos fortalecem, em certa medida, a democracia? Quão mais as pessoas se sentirem à vontade para dizer não para alguma coisa, de forma pacífica, maior a sensação de democracia. E isso precisa ser sempre respeitado. Ah, mas me atrapalha, mas eu não gosto, mas eu acho que são desocupados, mas eu acho que eu não gosto da pauta deles. Muito provavelmente esses indivíduos que estão nas ruas hoje também não gostavam das pautas dos movimentos pró-impeachment. Essas partes precisam aprender a se respeitar. Nós precisamos entender que convivemos e repartimos o mesmo espaço em torno de causas diferentes. E a riqueza da democracia está justamente em dar oportunidade das pessoas manifestarem aspectos diferentes daquilo que nós pensamos. É assim que uma sociedade avança. A unanimidade e a apatia são doenças graves de um regime democrático. Discutir o conceito de democracia e construí-lo conjuntamente, isso passou da hora. A gente esqueceu isso em 1988. A gente viveu isso entre 83 e 88. Olha tudo o que a gente conquistou. Depois acho que a gente foi dormir achando que não precisava mais discutir democracia. Discutir democracia no Brasil hoje é urgente.